Vocês decidiram no vídeo de ontem pra eu literalmente gastar todos os meus 10.000 Gcubes em chave. Então, cara, chega de enrolação. A gente vai comprar aqui nada mais nada menos, que, mano, tipo assim, ó, 20.000 chaves a gente já tem aqui. Vamos comprar mais 20 chaves, a gente tem 1.020... Nossa, tô até bugado. A gente tem 20.029 chaves. E só pra 5 Gcubes, mano, eu vou comprar, tipo, adereço, sei lá, vou comprar, tipo, gold. E vou comprar aqui também ferro e pronto, galera. A gente vai gastar, então, 20.000 chaves aqui hoje no Block Man Go Bad Wars. Dá muito like nesse vídeo, cara. Será que hoje vem um HP Sugas, cara? Comenta aí. Fechou. Tamo na caixa aqui, a gente tem livre, ó. Já veio, ó. Vem um HP Sugas level 1, mano. Já veio um HP Sugas level 1? Vamos, mano, vamos abrindo aqui até vir a parada, tá ligado? Tô na pilha, tô na pilha. Eu quero muito que venha um HP Sugas level 3, cara, pra ser bem sincero com vocês, galera. Espero mesmo, mano. O Block Man Go não quer que eu ganhe. O Block Man Go não quer que eu ganhe isso aqui, cara. Tá complicado, tá complicado, moleque. Bom, vamos abrindo aqui, então, e tudo mais, galera. Dá muito like nesse vídeo, cara. É poucos youtubers que gastam tudo isso aqui de chave, hein, mano? Então dá muito like nesse vídeo, moleque. Vamos abrindo, vamos abrindo. Já tô com 16.000 chaves aqui. Mano, você tá louco, velho. Meu pai amado, velho. É muita chave, mano. Muita chave mesmo, pessoal. Você tá louco, velho. Deixa eu continuar aqui abrindo, abrindo. Ah, cara, que loucura, brother, brother, brother. Calma aí, vamos aqui, vamos, bicho. Vamos aqui, vamos. Mano, já tô com muito baú de diamante, velho, fazendo isso aqui, cara. Você tá louco, velho. Eita, eu abri o lembro. Isso aqui vai dar loucura, bicho. Vai dar uma loucura. Já tá indo pra 10.000 chaves. Tô com uns 1.500, tá? E já, já é 10.000 chaves, né? Ah, boa. Chegamos nos 10.000.900 chaves. Então, abrindo, cara. O bom que a gente tá ganhando bastante, tipo, privilégio, né? Fogo, X2, bastante coisa. Então, isso é muito bom, cara. Tô tentando abrir aqui de dois em dois, ó. Tipo, ó. Tá ligado? Eu gasto aí 200 chaves rapidão aqui, ó. Ó, tá de casinha, hein? Tá de casinha. Eu vi que eu tô ganhando bastante, é que a pessoa ganha level 1, cara. Level 1 tô ganhando bastante. Level 1 tô ganhando bastante, cara. Level 1 tá... Tá legal a parada. O problema aqui na minha conta, cara, é que, tipo assim, não tem mais que runa eu ganhar, tá ligado? Não tem, tipo, não tem sentido. Não tem mais uma runa que eu precise ganhar. É só HP Sugas aí, tipo, literalmente. Proteger eu já tenho, Shura eu já tenho. Então, é isso, saca? Falta pouco. Falta 4.000 chaves aqui. Vão abrindo, vão abrindo, véi. Literalmente aqui, ó. Abrindo pra caramba com vocês. Ai, mano. Ai, cara. Na moral, velho. Na moral, na moral, velho. Bora que bora. Pera aí, time aqui. Boa, falta 1.600, 1.500. Nossa, cara, é muita coisa, velho. Acho que eu vou ganhar uma semana de fogo. Essas paradas assim, tá ligado? Tenho certeza, mano. Boa, boa. Falta, mano, duas vezes aqui e pronto, velho. Mano, na moral, eu nem sei quanto pau de diamante tem aqui, velho. Ó, eu gastei 20.140 chaves, cara. Mano, você tá louco, velho. Agora começa a saga desse maldito aqui. HP Sugas Level 3, cara. Se eu conseguir, vai ser muito bom isso aqui, pessoal. Vamos fechar, vamos, sei lá, fazer alguma mandinga aqui. Alguma coisa que vai funcionar essa parada aqui, cara. Olha aí, tá abrindo tudo louco que o jogo. Que isso, joão? Que isso? Vamos ver que encaixa, tá? E vamos lá abrir aqui. Cara, se vir a HP Sugas, eu vou ser o cara mais feliz do mundo, velho. Juro, mano. Mas também se não vim, já tô feliz, cara. Já tô feliz também se não vim, tá ligado? Porque, ó, é poucas pessoas que abrem essa quantidade. Eu dou muito valor a isso, entendeu? Então, bora aqui, bora. Não, renascimento, fi. É o que mais tá vindo aqui, ó. Pancada, dupla XP. Que isso? Ó, dupla XP e peça é inútil, tá ligado? Tipo, é muito inútil mesmo, tá ligado? Cara, pra caramba, velho. Pra caramba. Vamos abrindo aqui. Cara, até agora, nada de HP Sugas. Já abrimos mais... É, quase a metade já. Já abrimos. Já passamos da metade. Vamos que vamos, cara. Nada de HP Sugas, galera. Olha isso aqui, mano. Ó, o jogo não gosta de mim, velho. O jogo não gosta de mim. Ganhei Shura, level 3, né? Mas eu já tenho... Ah, seria útil se eu não tivesse, óbvio. Mas já tenho, então não compensa, velho. Não compensa. Ai, meu Deus do céu, cara. Bora, bora, bora. Por favor, velho. Vem HP Sugas, cara. Por favor, cara. Ai, mano. Não vai vir de novo, velho. Jura por tudo, mano. Que isso, cara? O jogo não gosta de mim, velho. O jogo não gosta de mim, galera. Aí, ó. Literalmente, abri já todos os meus baús de diamante. A gente não conseguiu de novo HP Sugas, level 3. Cara, não é possível, mano. A gente vindo aqui em runa, galera, isso aqui são as runas level 3 que a gente conseguiu pegar aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Ó, 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 ó. Olha quanta runa level 3 a gente conseguiu pegar, tá? Level 2 eu consegui 6 HP Sugas, level 2, cara. Olha isso aqui, velho. Não, e olha aqui, 38 HP Sugas, level 1. Mano, esse jogo tá de brincadeira comigo, velho. Na defesa, 5 proteger level 2. Tipo, mano, aqui, ó. Shura, level 3, tá ligado? Shura, mano. 7 Shura, level 2 também. Mano, eu vou vender aqui as paradas aqui, galera. E eu já volto com vocês, tá ligado? Vai dar um pouco de tempo aqui, mas na hora que eu vender tudo eu volto com vocês. E restou aqui com as 1.200 chaves, né? Então vamos que vamos aqui, abrindo aqui. Cara, será que agora a gente consegue? É, eu tenho muita chance de não, né? Mas vamos que vamos continuar aqui. Boa, temos aqui mais algumas chaves pra abrir. Mano, que raiva, velho. Vou ser bem certo com vocês, galera. Eu queria muito agapesugas, mas minha hora vai chegar, minha hora vai chegar. Vamos vir aqui, então. E, 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 e nada de novo. E, de novo, cara, só runa aqui, tipo, cagada, velho. Só runa. Nossa, velho, que horrível, mano. Ripilante isso aqui, velho. Mano, você tem uma noção? Eu já vendi tudo. Tudo, tudo. Porque, tipo, só isso aqui me importa porque é um complemento aqui que eu posso pôr. De resto, mano, eu já tô super OP, tá ligado? Eu não preciso de mais runa. Eu só quero agapesugas, level 3. Sobrou aqui 70 chaves, mano. Eu vou abrir aqui, né? Vai que, pô, sei lá, pra dar um adiantamento aqui, né? Uma ajudinha aqui só pra abrir mais um pouquinho, cara. E boa, mano. Basicamente é isso, cara. É, não ver agapesugas de novo. Em compensação aqui, a gente tem mais de uma semana aí dos nossos privilégios, né? Sete dias de fogo, oito dias de adereço X2. E aí vai, mano. Olha que legal, galera. Bem top mesmo. Vocês não estão conseguindo ver, mas, mano, tem bastante dias aqui. Dez dias de vida, onze de renascimento. E uma semana aqui também de gold acumulado. Mano, é isso aí, cara. Tô bem bravo. Pra ser bem estrada com vocês. Tô bravo. Porque nunca vem agapesugas, cara. Não é possível, velho. Eu juro pra vocês, mano. Não é possível, velho. Não vem agapesugas, cara. Que bagulho louco, mano. Vocês viram, né, galera? Quando eu falo que o Block Megal tem problema comigo, cara, eu não tô mentindo, velho. Não é possível, velho. Gastei, mano, tá louco. 20 mil chaves, mano. Mais de 20 mil chaves. Não, e fora os outros vídeos, né? Que a gente fez loucura de gastar chave pra caramba. E nada, velho. Literalmente o jogo caga pra gente, mano. Esse agapesugas é difícil, cara. É impossível de pegar, mano. Sei lá, colocaram um limitador na minha conta, mano. Você tá maluco, velho. Que parada de louco, velho. Não vem agapesugas pra mim, velho. Ele literalmente não vem. Ó, na moral, dá muito like nesse vídeo, por favor, velho. Gastamos aí muita chave mesmo, galera. Pra nada, velho. Ai, cara. Que raiva, mano. Juro. Que raiva, velho. Bom, time aqui. Beleza. Ó, nem vem me bater aqui que eu não tô falando com vocês, não, hein. Não tô falando com vocês, não. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Eu tô te falando com a minha galera aqui, com meus inscritos. E é basicamente isso. E falou aqui pra você também. Já era. Time do azul, já levei. Easy peace, bro. Tamo junto. Vamos comprar aqui. Já comprei tudo. Ah, mano. Tô irritado. Tô irritado. Pegaram o Sr. Pedro no modo irritado aqui hoje, mano. Você tá maluco, velho. Eu queria meus itens. Eu queria meus itens, tá? Eu queria... Mano. Que raiva, velho. Eu queria muito agapesugas. Cara, level 3, velho. Vem, mano. 7, level 2, né? E 38, level 1, velho. Você tá louco, mano. Boa, vamos que vamos. Mano, é maluco isso isso aqui, né, cara? Bom, vem pra cá. Tentar eliminar os green agora aqui. Beleza. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Ninguém vai fugir daqui, não. Ninguém. Ninguém vai fugir aqui. Boa. Ou me mata ou não foge. É isso aí, meu amigo. Boa. Beleza. Tem um cara aqui. Beleza. Já era também. Nossa, tô irritado, parça. Tô irritado. Tô fazendo o que pra caramba aqui, ó. Vamos agora pro vermelho aqui e tudo mais, mano. Tá sobrando ninguém, velho. Esse orpeito tá matando todo mundo no jogo. Ô, valeu aí, mano, pela porçãozinha de speed aí, parça. Tropei até meus ferros pro cara, né, em troca, né? Pro cara ficar feliz aí, né? Tipo... E for de uma troca justa. Mano, esse machado aqui de diamante parece mais um machado de pedra, velho. Pra ser bem sincero com vocês. Bom, de mim aqui. Falou. Valeu. Tamo junto, galerinha. Quebrei aqui a caminha. E... Tá. Mano... É isso, né? É isso. Deu a lógica, né? Deu a lógica. O rei venceu. Ah, o cara aqui é do meu time, mano. É do meu time. Tá, bora. Vamos aqui. Beleza. Falou. Tem um cara invisível aqui? Acho que não, né? Ah, não. Tá correndo ela ali no meio. Falta dois, mano. Dois vermelho. Cara, tô com raiva, velho. Juro. Eu queria muito HP Sugas, galera. Volta aqui, Red. Vai quebrar minha cama. Oh, my God. Oh, my God. Não vai, não. Não vai, não. Ih, quebrou mesmo. Caraca. O maluco conseguiu quebrar minha cama, velho. Como assim, brother? Como assim, my brother? Falta levar um do vermelho, galera, que eu não faço a mínima ideia de onde ele esteja. Eu vou apontar a bússola e ele tá na Ilha do Azul. Tá de bobeira lá, mano. Tá lá, suave, na nave. Lá no geradorzinho. Olha isso, mano. Que sapeca. Vamos lá. Vamos lá. Quem pegar aqui, o pegou, mano. Vamos lá. Os dois achou, então é isso aí. Ó, o cara deixou a kill pra mim. GG, galera. Três, calma. Doze kills e nada de HP Sugas, galera. Tchau, meu três.